Eu estou aqui com o presidente Tobias. Tobias, qual é a tua expectativa para o carnaval nesse ano para a tua escola? Ganhar o carnaval. Essa é a expectativa que a gente já tinha no ano passado também. E eu fiquei bem triste por não ter ganho. Estava na torcida. Agora, esse ano, com o enredo da Elis Regina, como é que vocês estão se preparando? Como é que você vê possibilidade muito maior? Não, sim. A gente está procurando corrigir, fazer a lição de casa, aliás, refazer a lição de casa e corrigir tudo aquilo que a gente achou que não estava bom da nossa parte. Na questão da organização, da produção do carnaval. Então, a gente tem se reunido quase que todos os dias. Aliás, todos os dias, né? Às vezes até mais de uma vez por dia, departamento. A gente montou realmente uma equipe para ir buscar o título. O nosso foco é esse. Vocês estão com quantas alas esse ano? Quantas mil pessoas saindo esse ano no carnaval? Ah, deve ser mais ou menos aí uma. Esse ano a gente diminuiu um pouco a escola. A gente está com 27 alas só. E a gente vem aí com mais ou menos uns 3 mil componentes. Conta para mim, por que Elis Regina, como samba enredo, como a história que a Vai 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 levar para a avenida esse ano? A Elis, esse ano, se estivesse viva, completaria 70 anos. Então, é um marco, né? O Vai Vai faz 85 e Elis faria 80. Então, a gente resolveu homenagear, porque realmente ela foi uma das maiores cantoras do Brasil, né? Se espelhou até na Ângela Maria. Ela sempre dizia que era fã da Ângela Maria. E a Ângela Maria vai desfilar com a gente. Maria Rita vai estar lá também? Com certeza. Não pode faltar. Maria Rita, o Pedro Mariano, o João Marcelo, todos eles. Que beleza. Desejo toda a sorte do mundo para você nesse ano no carnaval de São Paulo. Tenho certeza. Vai, vai é na cabeça esse ano. E vamos vocês também. Parabéns de sucesso. Nós estamos aqui no Holiday Inn, no Esquenta para o ensaio da Vai Vai, Que realmente esse ano vai ser campeão Estou com o Paulo Eduardo Paulo, qual a tua expectativa esse ano para a sua escola? Olha, é muito grande, é maravilhoso É uma adrenalina enorme É um prazer enorme É indescritível É uma hora na passarela É muito bom Vai sair em carro alegórico? Vai sair na pista? Vai para o camarote? O que você vai fazer no dia do desfile? É, vai sair na pista, que é o melhor É muito bom É uma turma muito animada Estou adorando Olha, o ano que vem também Qual é a sua expectativa Para o desfile esse ano Com esse samba de enredo que é de arrepiar? É, sempre Já ganhou, né? Sério? Já ganhou? É, sempre, ainda mais com o Elis como tema Está com o samba de enredo Já na pão da língua? Quase Quase Hoje eu fiquei treinando Quase com a tarde inteira Ali, obrigado Eu sou aqui com a Isabel agora Isabel Que é a tua expectativa Para esse desfile desse ano Da vai, vai Vai, vai Para a cabeça Vai, vai Vai, vai Já ganhou, já ganhou Já ganhou tudo? Tudo, tudo Maravilhoso Maravilhoso Eu estive no último ensaio que estava a Maria Rita A hora começou a tocar o samba de enredo na concentração E saiu a voz da mãe dela Ela arrepiou E vocês? Nós também É uma felicidade muito grande participar do desfile Fazer parte da vai, vai É prazeroso demais Ninguém sabe, só participando Há quantos anos você está na vai, vai? É isso aí, é a minha primeira vez E não larga mais? Não largo mais Eu disse outro dia no meu blog Que pra você torcer pela vai, vai Basta ter coração, energia e emoção Porque a alma fala por si só Quanto tempo na vai, vai E qual a tua expectativa? Eu e minha esposa estreamos esse ano E continuaremos os demais anos pela frente com a vai, vai Sem dúvida É uma emoção única Só quem está lá é que sabe disso Por que vai, vai? Como que vocês chegaram na vai, vai? Nós somos sócios do Esporte Clube Pinheiros E o pessoal do Pinheiros se reuniu E fomos convidados para participar desse desfile É algo que é muito contagiante A emoção é só dentro da pista que você vai sentir A Maria Rita, por ser filha da Elis Regina Ela realmente motiva a turma Ela mexeu com toda a emoção que nós temos dentro de nós E eu estava vendo o filme do nosso vídeo Do último ensaio E deu para perceber Elis Regina Baixando na Maria Rita Sim, a alma dela está aqui nessa pista Não só a alma como a alma do Adonirã O bexiga inteiro está dentro dessa pista E olha, esse ano nós vamos levar o caneco Sem dúvida Sorte para vai, vai Sorte para vai, vai e para nós também Para a Elis Regina Não há quem diga Não tem como essa galera Deixar de cantar no Aê, 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 aê E é isso aí Vai, vai na cabeça Música 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 Música